Pessoal, tudo bem? Para falar de ruído, eu não poderia deixar de falar dos protetores auriculares. Então, aqui está um deles. Esse que eu acoplo no meu capacete, ele é do tipo concha, existem vários modelos e formatos, esse aqui é da 3M, da Peltor, que faz parte da 3M, e é um excelente protetor auricular tipo concha. Mas nós temos também o do tipo de inserção, que é o tipo plug que a gente fala, né? Só que um cuidado muito especial em utilizá-lo, vou até mostrar aqui. Eu não vou colocar ele inserindo no ouvido, porque eu não higienizei ainda, mas normalmente, se você vai pôr nessa orelha da mão direita, você com a mão esquerda, você pega no lóbulo aqui da sua orelha, na parte superior, levanta, abre a boca e aí você insere até o limite do seu canal auditivo. É assim que a gente faz. E para poder tirar também, você segura, abre a boca e também puxa, porque ele pode criar um vácuo e pode danificar o seu tímpano. Então, sempre cuidado ao inserir e ao retirar, ok? Tirou, higieniza a água corrente, deixa secar e guarda e utiliza de novo, tá? Tipo plug, esse daqui não é descartável. Se for de espuma, sim, ele é descartável e você tem que jogar fora. Agora, de silicone, você pode o reutilizar. A questão do capacete, com protetor tipo concha acoplado, ele é mais tranquilo, ó. Esse daqui tá no meu capacete para trabalhar em altura, né? Que a gente utiliza. Ele tem essa carneira aqui, com essa jugular de três pontos, então fixa muito bem. Tem a catraca aqui atrás, que você ajusta na cabeça. E ele tá acoplado no capacete. Você posiciona sobre as orelhas, correto? Na altura, aqui ele tem uma regular de altura, certinho aqui sobre as orelhas. E aí você dá um clac nele aqui, ó. Pronto. Tá posicionado. E o interessante do protetor, eu tô ouvindo o que eu tô falando, alguns ruídos externos. Ele não zera a entrada de ruídos, porque seria até perigoso. Mas ele traz num patamar de ruído, num nível de ruído, que não prejudica a sua audição, correto? Então, você traz os ruídos até numa margem mais segura e confortável pra você. Legal? Então, e pra tirar a mesma coisa. Faz o clac, posiciona ele aqui em cima. Pronto. Ele já tá aqui posicionado. Você pode trabalhar normalmente. Correto, então? O uso. Higienização. Sujou, depois de muito uso, por causa do suor ou de poeira, lava com água e sabão, deixa secar, posiciona. Dentro desse protetor tipo concha, o que existe nele é apenas uma espuma ali internamente. Você seca a espuma, põe de volta no lugar, coloca a parte de silicone de volta nele, e pronto, fica livre. O tipo plug vai lá embaixo da torneira, lava e tá feita a higienização, correto? Gente, agora, por que eu tô falando essa questão de protetor auricular? Ah, Romildo, porque eu preciso atenuar um ruído. Eu queria registrar aqui, gente, olha, presta atenção. Tá capitana, aham, 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 uma música sertaneja num prédio aí na frente do meu prédio, na frente do meu prédio, e aí a pessoa põe, é um show, um cara cantando, e todo mundo na rua é obrigado a ouvir. Você não consegue nem assistir um filme em casa. Você põe no máximo e não consegue. É mole um negócio desse? Aí, o que você acha? Eu tenho que ouvir o que o outro tá ouvindo? Cada um tem que ouvir o que gosta, por quê? Vou fazer até um vídeo sobre isso. O que é ruído? Ruído é todo som indesejado. Não interessa a altura. Pode ser uma coisa nível baixo, mas que se você não quer ouvir, se torna um ruído pra você. Você sabia disso? Olha só, não tô falando que esse tipo de música não é o que eu prefiro, por isso que eu não gosto. É porque é o volume, muito alto. E, nossa, o som altíssimo, e o som vinha pra rua inteira. Não é que ele tava contido somente pra quem tava de frente no prédio. A rua inteira tava ouvindo e muito alto. E por que eu tô falando disso? Porque, qual que é a diferença de som e ruído? Até anotei isso aqui pra falar, mas de cabeça aqui eu vou tentar falar com vocês, não vou ficar olhando nas minhas anotações. Som é o que é emitido, as ondas trazem até nossos ouvidos e a gente transforma as frequências sonoras em sons que você entende. Agora, o que é ruído? Ruído é tudo aquilo que incomoda a gente. Ruído é tudo aquilo que pode ser danoso a gente, em função de pressão sonora, que a gente fala da altura do ruído. E quando a gente fala assim, poxa, eu não tô gostando disso daqui, isso aqui tá dando um ruído pra mim, é um som que não te agrada, que você não quer ouvir, que você não gosta de ouvir. Então, ruído, assim, a grosso modo, seria isso. Agora, a questão dos níveis do ruído, né? Se você for lá na NR e vê lá nos anexos da NR15, você vai ver, vai notar as pressões sonoras, que começam ali a partir de 85 decibéis e vai seguindo. A gente sabe que uma pressão acima de 85 decibéis pode ser prejudicial à audição, se exposto àquele nível, àquela pressão sonora por muito tempo. E à medida que o ruído vai se elevando, que a gente mede o ruído em decibéis, quanto mais altos os decibéis, menos o tempo de exposição que a gente tem que ter àquele ruído. Entendendo o seguinte, que essa tabela da NR, ela diz assim, que acima de 115 decibéis, você não pode ficar exposto sem proteção, porque com certeza vai dar um dano, um dano, vai provocar um dano à sua audição, que pode ser irreversível, ok? Normalmente os problemas com audição são irreversíveis, que você perdeu, perdeu, você não recupera. A não ser que seja uma infecção, que depois tratando a infecção, a audição volta. Eu sofri uma infecção muito grave uma vez, fiquei uma semana internado no hospital, e eu perdi, acho que, uma boa percentual de audição do ouvido direito, né? Nunca mais recuperei essa audição. Mas por que eu estou falando isso? Romildo, quando que eu sei que um ruído está prejudicial à minha audição? É simples assim, ó. A nossa conversação agora aqui, se eu fosse pegar um decibelímetro, que é um equipamento que mede o ruído, colocar ele lá na posição adequada, porque tem ele na posição de ruído de impacto e ruído contínuo, seria o ruído contínuo, né, que a gente está falando aqui. Se eu colocasse ele devidamente calibrado, e fosse fazer a ferição, a medição, ia dar 60 decibéis, 65. Por quê? Porque é o nível da nossa conversa. Então, se eu estou num ambiente conversando com alguém, sem gritar, sem falar muito alto, e a pessoa está ouvindo, eu sei que o ruído daquele ambiente é de 60 decibéis, então ele não é agressivo em minha audição. Mas, se eu tiver que falar alto para a pessoa ouvir, olha, oi, você está me ouvindo aí? É sinal que a pressão sonora naquele ambiente está muito alta e vai ser prejudicial. Um liquidificador, se você pegar um liquidificador, eu tenho um, comprei um aqui, nunca mais eu compro dessa marca e daquele modelo, porque ele gera um ruído altíssimo. Se eu fosse medir, daria com certeza 90 decibéis aí brincando. Então, isso incomoda. Uma outra coisa importante para você, por que você não pode ficar exposto ao ruído sem proteção adequada? Porque o ruído pode provocar uma série de problemas para você. Um deles é tontura, dor de cabeça, palpitação no coração e a questão do sistema nervoso. Eu sou um exemplo disso. Devido a muito tempo exposto ao ruído, por mais protegido que eu ficasse, eu sempre me protegi muito bem, eu tive, sim, alguns problemas com ruído. Hoje, se eu fico exposto ao ruído por muito tempo, vai me dando um desespero, eu quero sair daquele ambiente, por mais que eu esteja protegido, porque o ruído me traz essa sensação mental que não é boa. Isso é um sintoma de exposição ao ruído. Então, preste atenção nisso. E, ah, Romano, mas eu vou ficar exposto só um pouquinho. Mas o problema do ruído é a exposição contínua. Quanto mais tempo você ficar exposto, hoje eu me exponho um pouco, amanhã de novo, quando você vê, você já perdeu boa parte da sua audição. E é normal ao passar dos anos, pela idade, você perder a audição. Você não pode acelerar isso, se expondo ao ruído desnecessariamente. Para isso que a gente faz as medições, faz os laudes, para saber se o ruído daquele ambiente não está comprometendo a minha saúde. Tá, então, uma dica para você. Se você mora no apartamento, se você mora próximo de outras pessoas, não interessa se é casa ou apartamento, preste atenção no ruído que você está provocando por alguém. Será que todos têm que ouvir a música que você quer ouvir? Será que todos querem ouvir a conversa que você está tendo com alguém? Ou a briga, ou a discussão, seja o que for? Preste atenção nisso. Viver em comunidade é... O meu limite acaba quando começa o do outro, né? O direito, meu direito acaba quando começa o do outro. Preste atenção se você não é uma pessoa que gera muito ruído. Tá bom? Então, segurança é assim que se faz. Esteja comigo. Se você ficou até agora comigo assistindo esse vídeo, é a hora de você dar o like, é a hora de você compartilhar e é a hora, gente, de você se inscrever no meu canal. Eu tenho uma meta esse ano de mil inscritos, gente. Me ajuda, me ajuda. Dê o like, se inscreva e compartilhe na sua rede social que eu sei que você tem. Segurança é assim que se faz. E nós fazemos.